salve rapaziada beleza estamos começando mais um vídeo aqui na cidade zumbi do paulinho o louco e já tô vendo os malucos ali ó bom e aí gente beleza tudo bom boa tarde só de boa pode dar uma vasculhada aqui vocês estão aprontando aí ó só na caçada só vivendo só vivendo a vida só vivendo e sobrevivendo na verdade barra de chocolate e rapaz como assim restam l tom do helicóptero é que cara matou a mulher e o cara matou ela você matou ela ela roubou a moto dela o cara voltou ele ó ele vai voltar vai voltar vai voltar vai voltar tem coisa para reviver aí não tenho meu parceiro mas eu bora pegar esse cara esse cara vai voltar rapaz o cara vai voltar com essa nebri não dá de ver nada mano quantos bala eu tenho tem umas aqui dá para o gasto vai atropelar esse maluco tá cheio de bala é tenho muita não tem 14 mas eu vou matar esse maluco ou ele mata nós não ele tá sem arma ele tá só com uma atropela não mas é atropelar e se ele descer ele vai morrer ela se meteu bem na frente vai dar na cara dela e aí chamou alguém para ajudar ela coitado então eu tinha no meu carro mas meu carro explodiu só você e agora é o que mesmo é é um bagulho lá eu tenho corda aqui feio pega ela tenta usar o filho o filho como usa a corda na hora como usa a corda cara eu sou ruim no no gta zumbi de troca-tiro cara e tá cavalinho barra cavalinho barra segurar o raro tá errado o cara vazou acho que ele foi lá perto do mar lá ver o negócio raro tá aí rapaz mataram o irmão aí a gente leva ela da onde agora você tem carro você tem carro vida aí para reviver não tem pode deixar ela aí eu tô com uma bala que eu acho a bala o ar cadê a corda sumiu ela some ela só mas relaxa sabia não eu faço um monte pode crer quanto faz corda que ele fazer tu pega algo e tu pega o que mesmo tecido e o cara roubou a moto dela irmão ai eu sabia que era dela daí eu pensei amigo dela né tá voltando ele o barulho bora deixar ela sozinha hein ai bora deixar ela sozinha ele vai tentar revistar ela não é mata ele deixa ela sozinha aham deixa ela sozinha vou subir em cima dos prédios para tentar pegar ele o cara aqui tá lascado na minha rapaz só acho que aqui dá de subir espera ele passar ó tem os três cara ali ó cara de moto o cara de moto passou tô aqui em cima em tentar acertar ele daqui de cima tem quatro que não sei pega ela não mexe nada aí não é o cabelo verde saquei ela não saquei ela não vai levantar fechou vai levantar cara de moto vacilão cara tem que pegar esse cara aí de novo parece que ele tá lá parado lá no meio da rua lá ó será você tá com a bike aí senhora e ele tá lá no meio da rua eu tô com uma bala fechou essa bala tem que pegar na cabeça cara derruba esse cara aí tá na merda fechou vai se pular só é ruim que de longe não dá de ver quase nada cara e essa vaquinha lá ó aqui fica lá no lobby ela falou que ia vir farmar com nós velho ela falou que não é hack porque ela só fica lá aqui não é dm é pô ela deita aqui escutando você falando merda aí que ela falou que não cara que bem aí é bom você aí tá tá bem já tá cor da quebra né então vim foi já tá querendo outra já é deixa eu perguntar a moto era sua cara se eu derruba esse cara mata ele no soco nem pega o ar cadê esse cara esse cara vai aparecer não gente é um cara não é um só que tá com a moto dela é vamos vocês tem carro ainda vai atrás dele para cima dele eu tenho uma queimou meu tá quebrando ninguém tem carro aí tem carro mas não tem o mecanismo para consertar o carro do carro que explodiu e não tem nenhuma oficina aqui perto para nós ver tem um lá embaixo e tem mais cara não deve ter não oficina lá deve ter kit pô para arrumar ué cadê o oxi morreu morreu o cara não toma remédio viado a cara burro vacilou vei que é isso cara não tem kit mais não viado vou pegar tua arma aqui viado tu vai ter que voltar dinheiro que não tem remédio não vai ter que ir embora faleceu meu Deus cadê a barba a bicho burro e ele e ele tinha um bagulho pausar velho ele só não usou né eu vou lá também vou no hp aí você vai também que você vai carregar o outro lá você tem carro aí é cuidado que você machado que você machado mata nós acho que eu tenho um bike também vambora rapaz HP como que corre aqui como corre aqui e como que corre aqui ó ó é que é o hospital é o hospital é hoje sabia daqui não carregando o cara eu falei ó ele quer fazer isso ia pegar suas caixas aqui e eu vou fazer ela e modinha vamos juntar moeda e comprar o negócio lá para nós modinha é quantas moedas a vaquinha você falou que é 30 eu tenho um certo tem um sim tá que nem saco né o caixa de armamento achou um parafal e usei alguma coisa água acelera agora o pai sabe correr de bike lá ó ixi que isso capotou aí capotou foi e como é amigo se você matou outro sobrevivente e hoje matei alguém tá falando que eu matei alguém tô vendo que você tá falando não faltando zumbi rapaz vambora vambora acelera rapaz acelera maluco ó no hospital ali o cara tá pneu furado é não hospital aqui rapaziada bom chegamos bom ó esse cara mano ver se essa moto aqui ó e aí e aí e aí e aí e ela já capota ele já capota ele então e cadê ele Cadê o cara? Achar uma moto da mulher Agora você tem que achar o cara Cara, esse zumbi aqui tá foda Putz Ô zumbi difícil Usa bandagem Aí rapaziada Vamos fazer o seguinte Pra esse vídeo aqui não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Falar pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal Compartilhar pra aquele amigo seu que curte Assistir um videozinho de GTA Zumbi na cidade do Paulinho, fechou? É nóis, mano, tumo junto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!